E o teste nacional para o Censo 2022 já tem locais definidos do Rio Rodrigo Viga? O IBGE vai realizar em novembro e dezembro deste ano um teste nacional para o aguardado Censo Demográfico de 2022. Os recenseadores vão visitar favelas, comunidades quilombolas, tribos indígenas e outros locais. Eles vão verificar também os sistemas de coleta, os equipamentos, a abordagem ao informante e os protocolos de prevenção à Covid-19. São cerca de 250 recenseadores do IBGE destacados para essa Operação Censo 2022. Eles vão percorrer bairro e cidades e comunidades nas 27 unidades da federação. Em São Paulo, os testes começam em São Caetano do Sul, no bairro Prosperidade. Aqui no Rio de Janeiro, eles serão feitos em Paulo de Fronten e Nova Iguaçu, onde serão visitados domicílios localizados em favelas. Os testes do Censo 2022 chegarão às terras indígenas e os territórios quilombolas aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis e Paraty. Lá serão testados os protocolos sanitários de segurança, as normas de conduta e abordagem e ainda o questionário específico para essas populações. O Censo demográfico não é realizado desde 2010. Não foi feito no ano passado e este ano por conta da pandemia de Covid-19 e de questões orçamentárias do Rio Rodrigo Viga. Não foi feito no ano passado e este ano por conta da pandemia de Covid-19. Não foi feito no ano passado, mas não foi feito no ano passado e este ano por conta da pandemia de Covid-19. Obrigado.